Estamos de volta com o Brasil Urgente pra você. Atenção, tem imagens aí do nosso Bob Link, operação da polícia. Polícia militar, ô Garrafa? É a polícia militar, divisão carona. Polícia militar, o cãozinho, o Thor tá aí, ô Garrafa. É o Thor, olha a quantidade de drogas que ele encontrou aí. O Thor é o moço sagrado, um dos nossos ídolos aqui, ô Garrafa. Ah, ele sempre tá em todas, ele tá em todas. Mas é um meu, mas esse é outro. Não, esse é outro, esse é outro. É Belga Malinois. Essa não é aquela cachorrinha, ô Garrafa? Ah, eu vou pedir pra polícia militar, eu só tava com a informação do Thor aqui. Esse é o Thor. Esse é o Thor, esse aí é o Thor. É, o outro acho que é aquela cachorrinha. Marcelo Moreira conhece o nome de todos os cachorros, o Lucas também. Tem um que não gosta dele, que toda vez que o Lucas chega perto, eu falei que era a cachorrinha, a Dara. Tem uma que chega perto do Lucas e quer morder o Lucas toda hora. Que é o cachorro que quer morder você toda hora, hein, ô Lucas Martins? O Lucas tem que ficar à distância do cachorro, porque o cachorro quer pegar ele. É. É a Dara, Daterno. Eu não posso nem chegar perto dela, ela olha de longe, já, opa, mantém a distância, rapaz. É aquela outra que tem aí, ô Claudinho, ô Vando. É, tem o Thor e tem a Dara, eu falei que era a cachorrinha que não ia com a cara do Lucas. Essa daí é a Dara, que é eficiente pra caramba também. Ponto pra divisão K9 da polícia, ô Garrafa. Tudo isso acontecendo em operação em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, Daterno. Sim ao fundo.